Fala meu aluno, tudo beleza? Tudo tranquilidade? Professor Telmo na área falando de polígono. Seja bem-vindo a mais uma aula. Se você for novo, inscreva-se nesse canal para você não perder nenhuma, nenhuma aula. E se você for já inscrito, você sabe o que tem que fazer, né? Voadora no like, dá logo esse like aí para você não esquecer. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos. E deixe aquele comentário maroto, cara. Olha só, vamos resolver mais uma questão que envolve polígonos. E esse aqui é um polígono não regular. Ou seja, irregular também, você pode dizer, né? Porque você está vendo que ele tem ângulos diferentes. Olha só, um ângulo é 105, o outro ângulo é X. E temos ângulos diferentes, então ele também tem lados diferentes, né? Como que eu faço para achar o valor de X, gente? Gente, toda vez que você encontrar um polígono, você vai achar a soma dos ângulos internos. Como? N menos 2 vezes 180. Esse é o primeiro passo. Você sabe o número de lados que ele tem? Você vai substituir dessa forma, achar a soma total dos ângulos internos desse polígono. Depois, você vai somar esses ângulos e vai tentar achar quem? O valor de X. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, quantos lados tem esse polígono? Aí você conta. 1, começa aqui do cantinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, é um pentágono. Beleza. Se ele tem 5 lados, eu vou substituir aqui, no lugar de N. N é igual a 5. N menos 2 vezes quem? 180. N, lembre-se disso, né? N sempre é o número de lados de qualquer polígono regular. Bom, beleza. 5 menos 2, dá quanto? Dá 3. 3 vezes 180. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. Então, nós temos aqui 540 graus, que é a soma dos ângulos internos. Bom, eu sei que se eu somar todos os ângulos desse polígono, ele vai dar 540. O que eu faço agora? Agora, eu vou somar x mais x mais x dá 3x mais 105, mais 105, mais 105. Isso tem que dar o quê? 540. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso? 105 mais 105 dá 210. 210, 210 passa para o outro lado, ele vai ficar o quê? Negativo, certo? E vou subtrair de 540. 540 menos 110 vai dar 330. Aí, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 330 dividido por 3, a gente tem aqui o valor de 110 graus. Certo, gente? E está resolvido essa questãozinha de polígono. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça aquele comentário maroto aí para a gente, certo? Dando feedback. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até. Aquele abraço e até.